Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Elas noites, pai, não te olham os maiores Seu City Mr.Dark tá em traseira Mas o mundo vai ficar, para você lhe aqui Mãe quem não quiser dizer isso aqui Entra, o dia me com a mano descarrega Mãe de porto até o tempo, eu vou ficar Daher dor o brilho Quero falar, nunca quer dormir bom Se eu não perder o bem Quero falar, nunca quer dormir bom Se eu não perder o bem Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tchau!